Primeira coisa, você tem que ir para a base, entender como é que o objetivo aqui agora não é esse, né? Não é ir para a teoria, senão a gente vai ficar a semana toda aqui só falando de teoria até chegar nisso. Mas é o que a gente vai fazer aqui. A gente vai tocar diferentes tipos de acordes. A gente vai tocar um acorde maior, a gente vai tocar um acorde menor, para ver como é a diferença de um para o outro. E para isso, né? E a Ara vai fazer melhor do que eu, a gente vai cantar os arpejos. Então, eu vou tocar um acorde de sol, aí a gente vai tocar fundamental, terça maior, quinta justa. Só até aqui. Então, toda vez que a gente tocar um acorde maior, não importa a posição que ele esteja, se ele está invertido, não importa o voice, né? É importante que a gente consiga cantar o arpejo. Perfeito. Então, eu já fiz um voice diferente. E a Ara, mesmo assim, conseguiu catar fundamental a terça e a quinta. Mas é muito importante que a gente consiga fazer isso. Quer ver? Eu vou tocar. Então, esse é um treino que a gente precisa muito fazer. Ah, mas eu sou cavaquinista, não sou cantor. Não importa. Não importa. Se você aprende a cantar... Saber onde é que está cada nota do acorde ali, isso vai te ajudar muito a tirar a música de ouvido. Por quê? Porque você vai estar ouvindo o acorde e sabendo o que é que tem dentro dele. Esse é o primeiro grande lance.